O César e o Silva, o atual presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, morreu ontem vítima de um acidente em Oliveira de Azeméis. Não resistiu aos ferimentos que sofreu numa colisão frontal entre duas viaturas ligeiras. A cidade de Coimbra acordou este domingo mais triste. A academia está de luto. O Notícias de Coimbra está neste momento em frente à Associação Académica de Coimbra. Já conseguimos ver alguns elementos que se estão a reunir dentro deste edifício que vemos na imagem no Notícias de Coimbra. São vários os elementos que já entraram. Está previsto um comunicado desta instituição por volta do meio-dia a dar conta do falecimento do estudante de Engenharia Informática. César e o Silva tinha 24 anos. Morreu na sequência de um choque frontal entre duas viaturas ligeiras. Ocorredo ontem à tarde na Estrada Nacional 224 no Conselho de Oliveira de Azeméis. Estudante de Mestrado de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra foi o presidente número 111 da Associação de Estudantes Mais Antiga de Portugal. A associação que está neste momento de luto estão reunidos por volta do meio-dia. Seirá esse comunicado em relação à morte de César e o Silva. Oficialmente já há várias instituições da cidade, mas também o Ministério da Educação já lamentou profundamente a morte prematura de César e o Silva. A Câmara Municipal de Coimbra ontem lamentou precisamente a morte de César e o Silva referindo que todas as mortes perturbam profundamente, mas a morte de um jovem nosso conhecido, inteligente, empenhado, de apurado espírito associativo com elevado sentido cívico e que representava com entusiasmo e qualidade dos alunos da nossa academia choca-nos ainda com maior intensidade. É uma dolorosa perda para Coimbra que, tristemente, lamentamos, apresentando as nossas mais sentidas condolências à família, refere José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, no comunicado emitido ontem. Também o antecessor de César e o Silva, João Assunção, escreveu nas redes sociais ontem à distância, recebe-se a notícia e só se espera que não seja verdade, não pode ser verdade. Estou a citar aquilo que João Assunção escreveu nas redes sociais. Ao César e o Silva, estudante, colega, homem, academista, presidente, à sua família, amigos e equipa e a toda a academia, a minha palavra de solidária e fraterna neste momento inimaginável. É um de nós, será sempre um de nós, termina então nas redes sociais esta declaração de João Assunção. Também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lamentou esta manhã profundamente a morte precoce do presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, César e o Silva. Nesse comunicado divulgado hoje, Manuel Heitor refere que César e o Silva era um defensor da união entre os estudantes e das sinergias entre esta universidade e as organizações representativas da cidade de Coimbra. César e o Silva deixa um sentimento de profunda consternação na comunidade académica de Coimbra e do país, pode ler-se na mesma nota. Recorde-se que César e o Silva perdeu a vida aos 24 anos ontem à tarde, num acidente de viação em Oliveira de Azeméis, numa colisão rodoviária. Ontem à tarde, na Estrada Nacional 224, o acidente causou dois feridos graves que foram transportados para o Hospital de Gaia, mas um deles, César e o Silva, acabou mesmo por morrer. César e o Silva tinha tomado posse em dezembro passado como presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, onde nos encontramos neste momento. É um silêncio absoluto que se ouve aqui, que se vê aqui em frente a este edifício, dizer que alguns elementos da Associação Académica de Coimbra estão reunidos dentro do edifício, como notícias do Coimbra constatou, será por volta do meio-dia que sairá esse comunicado oficial desta instituição em relação à morte de César e o Silva, que ontem à tarde, num dia também contrastante com o dia de hoje, um dia chuvoso, ontem à tarde chovia, um dia muito cinzento, hoje Coimbra acorda com o sol brilhar, mas com esta triste notícia que a Associação Académica de Coimbra tinha perdido o seu presidente da Direção-Geral. César e o Silva faleceu aos 24 anos, é estudante de Engenharia Informática, morreu na sequência de um choque frontal entre duas viaturas ligeiras ocorrida ontem à tarde, na Estrada Nacional 224, no Conselho de Oliveira das Mês. César e o Silva ainda foi transportado para o Hospital de Gaia, mas não resistiu aos ferimentos ocorridos durante essa colisão frontal. A referir ainda que é estudante de mestrado de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, foi o presidente número 111 da Associação de Estudantes Mais Antiga de Portugal. O jovem de 24 anos, natural de Coimbra, sucedeu no cargo a João Assunção, depois de ter vencido o ato eleitoral para os órgãos sociais da Academia Conibricense, que decorreu no passado dia 18 de novembro, deixou-nos ontem depois de um terrível acidente ter ceifado a vida deste jovem de 24 anos. A Associação Académica de Coimbra vai emitir um comunicado oficial, hoje cerca do meio-dia, como foi referido ao Notícias de Coimbra. Como conseguem ver através da imagem, a contrastar com o sol que brilha na cidade dos estudantes, a tristeza inunda aqui estas ruas, este silêncio, esta saudade que Cesário Silva deixa aqui, esta triste notícia com que a cidade dos estudantes acordou com a morte deste jovem de 24 anos. A Associação Académica de Coimbra